Música Conhecida por belas praias e um turismo intenso, Arraial do Cabo, na região dos lagos, tem uma atividade que poucas pessoas conhecem, a maricultura. O trabalho foi implantado pela ONG Lagos em Ação. As instalações da Fazenda Marinha chamam a atenção na Praia do Forno, a 3 quilômetros da costa de Arraial do Cabo. Olhando assim, por fora, ninguém imagina o que tem sob o mar. É aqui que são cultivados peixes, algas e moluscos, como ostras, vieiras e mexilhões. Música A ideia é dobrar a quantidade este ano. O projeto Maricultura Multitrófica começou a ser implantado em 2020 pela ONG Lagos em Ação, criada com a ajuda de jovens da comunidade, unindo a técnica do cultivo à preservação do meio ambiente. A Lagos em Ação foi uma ideia com vários jovens daqui da comunidade, onde que a gente tinha os mesmos ideais de querer preservar o meio ambiente, as praias, o oceano, também cultivar os oceanos. Aí veio uma criação em 2008, oficializando todas as documentações da instituição Lagos em Ação. Hoje, em 2024, já temos 16 anos de trabalho prestados à comunidade, somos também utilidade pública no município de Arraial do Cabo. E hoje desenvolvemos a Maricultura Multitrófica, onde a gente montou uma estrutura toda movida à sustentabilidade. No caso, captação de energia solar, água de chuva e o digestor. O presidente da ONG informou em primeira mão à TV Alerja que uma nova atividade será implantada no local. Um dos próximos trabalhos que está sendo desenvolvido pela lagos em Ação vai ser um tanque maior do que esse que está aqui atrás, que eu estou mostrando aqui. Um tanque esse tem em torno de 6 metros por 6, o outro vai ser 11 por 11, onde a gente vai ter um aquário gigantesco com mais de 200 peixes, que o visitante vai poder nadar e conhecer as espécies que tem aqui na nossa região. Todo o trabalho desenvolvido pela instituição pode ser conferido no site www.lagosemação.org. Agora, integrantes da ONG estão em busca de incentivos para ampliar ainda mais seu campo de atuação. Para a Lagos em Ação continuar fazendo seus projetos, ajudando a comunidade a fixar o âmbito no campo, no caso aqui nos oceanos, produzindo uma fazenda marinha, a gente vem buscando recursos para que também outras comunidades possam também, outras associações podem cultivar também esses organismos, peixões, roxergueiras, peixes, algas. Então, a gente precisa de ajuda, de momentos para a gente não deixar a atividade da maricultura desaparecer. Legenda Adriana Zanotto